Música A Secretaria de Saúde está dizendo que a greve está parada só com 300 e poucos servidores. Mentira, 300 e poucos estamos aqui hoje, mas a paralisação já aumentou. Então, governador, vamos encaminhar a nossa pauta de reivindicação para que nós possamos voltar ao trabalho. A minha vontade era de voltar a exercer as minhas funções, né? Mas para que? Se eu chego lá, não me dá trabalho, não tenho kit para fazer as atividades, não tenho condição, não tenho servidores para me apoiar, não foram repostos, o quadro do servidor não foi reposto. Então, vai continuar, meus problemas vão continuar os mesmos, então isso me dá vontade de continuar aqui, né? Continuar defendendo a greve, até que a gente consiga essas pautas. Você que está aí em casa achando que essa greve é simples paralisação, não é. Essa greve, ela é real, ela existe, ela é por mim, ela é por você, ela é por todos nós, inclusive para toda a população nós sabemos disso. Então, quarta-feira, grande ato e passeata na Praça Santos do Andrade a partir das 8 horas da manhã. A greve continua, a greve continua, a greve continua.